...mais suas bobagens. Morto, sim. Nós o ofendemos, Sven. O espírito do bosque quer se vingar. Isto aqui é o modo dele dizer que desviamos do caminho antigo. Ofendemos. O monstro já matou cinco. Ele não está nem se lixando sobre caminhos ou trilhas, ou eu ou você. Ele é uma porra de uma fera da porra da floresta. Arrebentou as costelas. Esse seu espírito é forte. Ah, é? E quem seria você? Eu soluciono problemas. E se pudermos chegar a um acordo, posso resolver o seu. É um bruxo. Um matador de aluguel. Essa vila é lar só de pessoas decentes. Você não vai achar trabalho aqui. Tenho certeza. A fera que fez isso é agressiva e incrivelmente forte. Posso ajudar por um preço. Gosto desse homem. Faça o seu trabalho, bruxo. Acho que vamos chegar a um acordo. Tenho um rastro para seguir. Imagino para onde leva. Portes estreitos e profundos. Não é diferente de uma lâmina. Ossos esmagados. Isso requer força. Não adianta tentar defender os seus golpes. Afiou as garras ou só marcou o seu território? Um lixo, macho, muito velho. Droga. Provavelmente marcou um dos aldeões. Não adianta tentar defender os seus golpes. A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E não adianta escolher as palavras. Você mesmo disse que o ajudante do monstro deve morrer primeiro. A CIDADE NO BRASIL 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 Tchau, tchau. 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 Tchau.